A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23 versículos 23 a 26 Naquele tempo disse Jesus, ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei Como a justiça, a misericórdia e a fidelidade Vós deveriês praticar isso sem contudo deixar aquilo Guia cegos, vós filtrais o mosquito mas engoliz o camelo Ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro para que também por fora fique limpo Caríssimo irmão, caríssima irmã A palavra de Deus durante esta semana abre o nosso coração e a nossa mente Para a sinceridade, a retidão, a purificação de nossas intenções E a palavra de Deus quer ajudar-nos a não criar exigências exageradas e pesadas especialmente para as outras pessoas Quando muitos anos atrás eu ouvi de um diretor espiritual uma frase que me fez muito bem Comigo o máximo de exigência, com os outros o máximo de misericórdia Vale a pena fazer essa experiência Ser exigentes, ser chatos com a nossa própria vida Cumprir as coisas com retidão, com seriedade, sem relaxamento E ao mesmo tempo ter um coração aberto para que a misericórdia seja o nosso trato habitual com as outras pessoas Não se apegar às coisas que são secundárias Que são passageiras Na lei de Deus existem coisas que são fundamentais As normas práticas do dia a dia Existem alguns pontos que podem ser levados com mais exigência Outros nos quais a gente pode ter mais condescendência Mais tranquilidade, serenidade no trato com as pessoas Aqui deve nascer uma abertura de coração, uma serenidade Diante de todas essas situações Para que nós vivamos em paz e ajudemos os outros também a viverem em paz É palavra de vida eterna Música 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 Legenda por Sônia Ruberti